Música 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 Oi oi pessoal daqui é o Martinus Para mais um vídeo Bem pessoal, hoje vou trazer aqui mais um Blade and Soul Pois é pessoal, depois de um videozinho de Sky Saga Não se esqueçam pessoal que amanhã vai haver livestream no canal, por isso fiquem por ai atentos. Bem, vamos então aqui ao Blade & Soul pessoal. Depois de continuar do ultimo episodio, temos que ir para aqui. Bora. Muito top, muito top. Olha para isto. Olha para ela para errar, zé. É muito fixe, zé. Olha para os buracos, zé. Tu deixa-te maluquices, zé. Parece uma águia, mano. Mas farta-se de correr, mano. Entra na caverna e enfrenta o teu medo de frente. Não pode fazer isso agora. Não pode fazer isso agora. Não pode fazer isso agora. Mural O mestre Hong tem que ter feito Exit a caverna. Ok mano, é a base da caverna então. Olha mais uma história, bora ouvir, bora ouvir. É você que deve se preocupar. Eu vou te matar! Dê-lo. Corre! Não! O que? O que é a espalda? JIN SEYAN? Eu vi você morrer! E aqui eu estou, velho velho. Você... Gobo. Há! Gobo! Gobo! Gobo. Alguém parece que vamos entrar em ação Viram aquela gaja pessoal Nossa Outro Agora Agora Dois não Não, não, não. Luzang, você nos derrotou! Você me desfazou, mestre. Isso é o verdadeiro poder de Hong Mun? Talvez o sangue que eu coloquei na sua dívida diária não era necessário. O sangue que eu coloquei na minha medicina? Mas por que? Para conseguir o sangue de Hong Mun, mas com a performance da escola hoje. Eu pergunto por que eu nunca me desfazou. Você se sente forte, mestre? Eu deveria ter apenas o sangue de você. Você se sente forte, mestre. A espécie de twilight. O sangue que você acha que você está mostrando. A final de revelar sua verdadeira força. Tchau! 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 Agora, deixe minha publicidade! Tchau! 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 A promissão é uma promissão. 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 Eu vou lá filha, não te preocupes. Eu vou lá filha, eu vou lá filha, eu vou lá filha. Eu vou lá filha, eu vou lá filha, eu vou lá filha. Eu vou lá filha, eu vou lá filha, eu vou lá filha. Eu vou lá filha, eu vou lá filha, eu vou lá filha, eu vou lá filha. Eu vou lá filha, eu vou lá filha. 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 Obrigado. Eu não consegui nenhum de nós. Você não pode fazer isso agora. Obrigado. Eu acho que eu não me pr dick? Acho que eu aflexo! A gente cai por outro lado. O que queres pegar até o outro? Então, 4. Não sei porque não chistes a bateria. Agora, a manuel. E por ali? Bem pessoal, vou ficar por aqui pessoal, espero que tenham gostado deste episodiozinho Já sabem, fiquem por aqui no canal, amanhã vai haver live E pronto, fiquem por aqui, um forte abraço para todos e tchau, tchau Espero que tenham gostado pessoal, deixem um likezinho, já sabem, partilhem o canal também E tchau, tchau